Oi, ui! Vamos lá, vamos esquentar isso aí! Se alguém vier falar de bacharia e tristeza Fale da harmonia que tem a natureza Não, não vá se envolver Por favor, meu bem, não vá se envolver Oi! Se alguém vier falar de coisas negativas e tristes Mostra o lado bom e positivo que existe Não, não vá se envolver Por favor, meu bem, não vá se envolver Agora! Eu quero, 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 quero ser feliz pra valer Quero, 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 quero ser feliz pra valer Eu quero, 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 quero ser feliz pra valer Quero, 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 quero ser feliz pra valer Mas se for com você Só se for com você A harmonia agora A harmonia Pra conseguir as coisas boas da vida Pra resolver qualquer problema da vida Pra afastar toda a tristeza da vida Outra vez agora Eu quero, 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 quero ser feliz pra valer Quero, 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 quero ser feliz pra valer Mas se for com você Só se for com você Ei! 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 Ei!